E aí galera, tudo bem com vocês? Meio que tá tudo bem. Ontem vocês gostaram pra caramba do Tente no Rio. Eu também curti pra caramba, vai até a segunda parte semana que vem. Ainda bem. Então fiquem ligados. Então eu queria falar uma coisa pra vocês. Galera, eu vejo, eu vejo, eu vejo com meus olhos, tá certo? E tem muita gente aqui no canal que assiste os vídeos do canal, mas não é inscrito no canal. Como assim, galera? Sabe como é que se inscreve no canal? Então eu vou fazer o tutorial, presta atenção. Tá aqui nesse vídeo, aqui embaixo tem um botão inscrever-se em vermelho. Pronto, só apertar. Não é muito difícil. Então, por favor, tá? Ajuda pra caramba o canal aqui. E ontem, depois de um mês, voltamos para o Em Alta, o que fazia tempo. Todo dia a gente tava indo para o Em Alta, mas eu fiquei um mês fora. E é, a coisa ficou meio, né? É difícil, velho. Mas agora, estamos de volta, certo? Programação normal. E é o seguinte, é o seguinte. Hoje, é eu reagindo aos memes, me reagindo. Como? É, exatamente isso. É o seguinte, dois memes famosos aqui do Brasil, mandaram mensagens pra mim. Pro Dava, exatamente. Um deles, né, foi o Luiz Carlos... É Luiz Carlos Lipe? Eu acho que é esse o nome deles, espero não ter errado. Tão estúpido, é tão banal, é tão ridículo. E o outro é o Inegas, tá certo? Vocês me mandaram esses vídeos. Eu não sei, olha só, eu não sei como é que foi isso. Eu não sei de onde saiu. Eu sei que provavelmente algum de vocês encontrou o Lipe na rua, sei lá onde, chegou. Manda aí o Dava Jonas, tá uma porra. Bom, isso aí a gente tem que ver. Se você não viu, vai ver agora, taca aí. Eu não queria falar não, mas sou obrigado a falar que esse Dava Jonas tá uma porra. Bom, pois é. Dava Jonas, tá uma porra. Mas, o vídeo que a gente tem hoje, que é mais maior... Acertou. Que a gente vai falar mais é do Inegas. O Inegas e Fernando, do canal Inegas e Fernando. Eu vou deixar os links aqui na descrição pra vocês verem lá. Fizeram uma resposta a mim, que vocês sabem que eu adoro Inegas. Inegas é um mito, é o pesadão. E a gente vai... Vamos ver esse vídeo agora, pra ver o que eles falaram. Vou botar aqui o headset pra gente escutar. E vamos lá. Inegas e Fernando. O canal chama Inegas e Fernando. E pesadão, vamos ver. De novo, de novo, easy, 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 mais um vídeo pro canal Inegas e Fernando. Mas, mas eu tinha, mas eu tinha um vídeo pro canal do, do Fernando Inegas. Você que tá assistindo, gente, agora aí vai assistir mais um vídeo, vai acompanhar tudo que a gente vai mostrar agora pra você, inclusive vou mandar um grande abraço aqui pra quem, pra quem, pra quem, pra quem. Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Apenas, pera aí que o Inegas tem Twitter? Eu não sabia que o Inegas tinha Twitter, pera aí. Inegas oficial. Fiquei errado, né, animal. Uh, Inegas oficial, cadê? Cadê o Inegas? Fui tapeado. Fui tapeado. Será que isso é Instagram? É, bom, foda-se, vai. Você que tá assistindo, gente, agora aí vai assistir mais um vídeo, vai acompanhar tudo que a gente vai mostrar agora pra você, inclusive vou mandar um grande abraço aqui para quem, para quem, para quem. Foo, Foo, Johnny, Johnny, sou eu, Johnny, sou eu, Johnny, Johnny, sou eu, Johnny, Johnny, David Johnny, sucesso, 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 Ele gosta muito de você, viu, David Jones. Gosto mesmo, verdade. Ah, ele gosta muito de mim, eu gosto, eu gosto dele também. Aê, David Jones, ó, quem conheceu o David Jones aí, ou então dá uma marcada, dá um hashtag David Jones aí, para chegar nesse vídeo nele e a gente mandar um grande abraço para esse cara. Chegou! David! David! Né, me mandaram loucamente no Twitter, no Instagram, no YouTube, chegou. Porra, mas como, porra, na moral, o que eu tô lembrando é que eu vou em São Paulo, vou ficar onde é que tá o Yeager, mas é lá na abraço dele, mas aí, eu nem sei onde é que fica a loja do pesadão, mas vamos lá. É que é bem bacana e bem legal que, inclusive, ele descobriu que no Akinator, que é um, uma coisa muito antiga da internet, assim, que você vai colocando ali, descrições das pessoas, e as pessoas vão sendo... Tá com sono, Yeager? Nada, tá super interessante o vídeo hoje aqui, eu tô falando e você tá... Eu quero dormir, porra! Tá com sono? Não. Não. Tá com soninho? Tô não. Tá com soninho? Tô não. Você tá com soninho, Yeager? Tá? Não, tá com soninho, Yeager? Não, tô não. Tá com... Você tá com soninho, Yeager? Tô não. Vamos gravar, então? Vamos. Sorrisão? Sorrisão. David Jones? David Jones. Akinator. Akinator. Chega lá, esperto aqui. Ó, o Akinator é uma coisa antiga, como eu tava falando da internet já, que a galera vai colocando ali algumas informações, e ele provou que o Akinator já reconhece quem é o mito mundial em Egas Guaru, olha só. Olha só, gente, ele me conhece, minha gente. Tu viu esse vídeo? Vi agora. Vamos acompanhar junto, então, agora aqui, e falar o que você acha? Vamos. Então, bota o vídeo aí, um pedaço lá do trecho do... Inclusive, o link desse vídeo completo estará embaixo do nosso vídeo aqui, do David Jones, olha só. O Akinator... Ó, segura aí, segura aí, que agora o que vai acontecer é... É... É uma... É uma... É uma... É uma... O que que é isso, na verdade? É... Eu estou vendo o vídeo do Inhagas e Fernando, reag... Eu estou reagindo ao vídeo do Inhagas e Fernando, reagindo ao meu vídeo, reagindo ao que eu achei na Kineitor. Pois é. Sem nem o nome disso, é o Videoception. Vamos lá, então sou eu aqui, eu de alguns meses atrás, que vocês vão notar que tem... Não se assustem, tem uma certa diferença entre a pessoa que vocês estão vendo aqui agora e a pessoa que vai aparecer agora no vídeo de vocês. Então, calma, mas é a mesma, ok? Sou a mesma pessoa. É mesmo. Vamos lá. Conhece os memes, gente. Então, vamos ver, né? Quem mais ele conhece aqui? Então, vamos pegar o mais recente, que a gente mais gosta, que é o... Pesadão! Na verdade, é o Inhagas, né? Vamos ver se ele conhece o Inhagas. Inhagas... Eu não sei se vocês vão fazer ele adivinhar, não, mas vamos lá. O personagem é mulher? Não. O personagem é youtuber? Não. Acho que não, né? Não. Vamos continuar achando que não. Você é personagem que cantou? Definitivamente não. É sem sacanagem. Eu fico rindo com os próprios vídeos, cara. Porque os meus editores são maravilhosos, entendeu? Então, é um negócio incrível isso aqui, cara. Muito obrigado. Então, o Fernando e o Eric, pra quem não sabe, né? O Eric edita os vlogs. O Fernando edita as gameplays. Você vê que é um trabalho conjunto aqui que faz aí essa alegria. O personagem é famoso? Sim. Sim. Pra mim, ele é famoso. Ele é famoso no futebol? Não. Trabalho na televisão? Não. Tem mais oito anos? Provavelmente sim, vai. É famoso por causa dos jogos? Não. O personagem é um meme? Isso é loucura. Sim, ele é um meme. Ele sabe dirigir? Não sei. Tá ligado? A propaganda, cara, não é possível. Não é possível, cara. Peraí, olha só. Tem tantos memes por aí. Como é que ele vai, vai... Meu Deus, gente. Como é que ele sabe disso e cai na minha mente, maluco? É ligado a propaganda, sim. Do pesadão. Desconto de até 50%. 50%. 50%. E aí? E aí? Esse personagem é bonito. E aí, rapaz. Provavelmente não, vai. Ó, a pergunta que ele... Ó, agora é o momento tenso desse vídeo, tá certo? Porque posso ter cometido uma injustiça nesse vídeo. Eu vou falar a verdade. Acho que não, hein? Vamos lá. Fez agora, o David Jones fez... Não sabia muito. A pergunta era, ele é bonito? As respostas eram, sim ou não. Eu quero ouvir de você. Quando o Akinator pergunta se você é bonito, sim ou não, a resposta é... Resposta é... Sim. 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 Akinator tá errado, então. Akinator tá errado, vocês viram. Tipo, olha, calma aí, vamos lá. Cada um com sua preferência, né? Porque... Gosto, né? Realmente não dá pra negar a beleza espontânea aqui do Inegas, entendeu? Vamos deixar... Vou parar por aí, então eu vou continuar vendo. Quando você clicou não aí, você errou. Porque o Inegas é bonito. Sou bonito. É lindo. É lindo. É gostoso. 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 Cheiro. O mito. O mito. Agora uma outra pergunta que ele faz é essa daí, olha só. Se o personagem é vesgo, o Inegas é vesgo? É, né? Sim. A pergunta é... Pera aí, parou. Não, não. É, ó. Ó. Eu vou falar aqui, mas depois... Ó. Eu mantenho o que eu disse. Depois de analisar bastante, pra mim, o Inegas é vesgo. Mas... Presta atenção. É claro. Ele é vesgo? Você é vesgo, Inegas? Ele é vesgo? Você é vesgo, Inegas? Não. 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 O cara... Olha, olha, olha. Eu amo em você, tá? Sério. Mas você me vem falar não. Ó, pera aí. Vamos fazer um... Pega um gráfico aí, científico. Pra gente ver a medida desses olhos aqui. Vamos lá. Cara. É vesgo, cara. É vesgo, bicho. Isso aqui... Isso aqui... Isso aqui é vesgo, gente. É verdade. Pode até achar que não é, bicho. Mas... Gente. Ô, 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 ô. David Jones. Como é que você... Como é que você coloca aí no negócio que ele é? Você é vesgo, Inegas? Não. Tá bom. Não, volta aí. Volta aí, volta aí, volta aí. Olha. Olha, nessa foto, nessa foto, realmente não está Vesco. Só que é uma foto, né? Tipo, no Photoshop eu já fiz, eu tenho um tutorial, ó, de anos atrás, explicando como consertar esse tipo de coisa. Então isso aqui não me prova nada, ok? Bom, digam aí nos comentários, em Esgue é Vesco ou não é? Vamos resolver isso logo. Em Esgue é Vesco ou não é? O que vocês estão vendo aí? Deixei na mão do povo. E como é que mesmo assim o Akinator, ele descobriu que é você? Quer ver? Dá uma olhada. Dá uma olhada. O personagem é Vesco? O Inegas é Vesco? É, né? Sim. Pesadão! Inegas Guaru, youtuber. É ele mesmo, é o Inegas. Caramba, descobriu! Descobriu! Só que com as informações erradas, né, Inegas? Tá erradíssimo. Falou que você é feio. Ele falou que eu sou feio. E falou que você é Vesco. Eu sou Vesco. Eu não sou, eu não sei nenhum desses dois. Cara, olha só, é... É olho no peixe, olho no gato, gente. É Vesco, vai, é Vesco. Não tem muito jeito, não, isso aí. Eu tô dizendo a verdade, ó. Tá resolvido, tá respondido. Fazer uma errata aqui para o pessoal do Akinator, por favor, tá bom? Vale lembrar que tá na descrição desse vídeo o link pra você ver completo lá o vídeo do David Jones. Mas, David Jones, sei que você gosta muito do Inegas. Você já falou em outras vezes. Olha, quando tem um pesadão é sucesso. Isso de fato é sucesso, Inegas é mito. É sucesso, é pesadão, é sucesso. E aí a gente tá aqui dando esse esclarecimento à população mundial, Inegas. Mundial. Eu sou lindo. Sou lindo. Sou gostoso. Sou gostoso. Sou cheiroso. Cheiroso. Tô solteiro. Tô solteiro. Tá solteiro? Não. Não? Ué, cadê a namorada do Inegas? Quero ver isso aqui. Um abraço, manda mais um salve aí pro David Jones. Um abraço pra você, David Jones. Um abração. E pra galera que tá acompanhando a gente aí, não esquece de dar um like, de curtir, de compartilhar, de se inscrever, não é isso? É isso mesmo. Dá um link lá. Nosso canais. Curte os nossos canais. Tem os outros vídeos também que já passaram por aqui. Inclusive, tem aquele vídeo que tá todo mundo comentando, do beijinho que você deu e coisa e tal. Ô, opa, Inegas aí, moleque. Tô namorando. Seu sape aqui. Tá namorando. Que romântico. Bom, gente, muito legal aí que o Inegas fez esse vídeo pra gente, o Inegas e o Fernando. Foi muito maneiro. Eu realmente gosto muito do Inegas. O pesadão dos memes que eu mais gosto em toda a internet. Legal de ter feito esse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E olha só, olha só. Curiosidade pra vocês aí, quem ficou até o fim. Esse fim de semana eu conheci os caras do South American Memes. E eu conversei com eles e eu vou fazer mais um vídeo vendo os vídeos lá, que tem muita novidade lá no South American Memes. Então eu vou dar uma olhada. Então eu fiquei ligado que vai ter vídeo do... Da Sun em breve, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até amanhã.